O Salão Nobre do Palácio do Planalto ficou lotado nesta quarta-feira para a cerimônia de posse de Marina Silva no recém-criado Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Eleita deputada federal por São Paulo nas últimas eleições, ela volta a comandar a pasta ambiental quase 15 anos depois de ter deixado posto durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ter uma ação que respeita o multilateralismo, mas vamos atuar internamente para que o Brasil volte em lugar de ser um parambiental, ser o país que vai nos ajudar a fazer com que a gente consiga finalizar o acordo com o Mercosul, que a gente consiga trazer os investimentos, que a gente consiga abrir os mercados para os nossos produtos. Símbolo da luta ambiental no Brasil, Marina criticou a gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que o Brasil, antes um expoente na esfera global, passou a ser visto como um parambiental. O que vivemos nesses anos que se passaram foi um completo desrespeito pelo patrimônio socioambiental brasileiro. Povos indígenas, quilombolas, sofreram a invasão de suas terras e territórios. Nossas unidades de conservação foram atacadas por pessoas que se sentiam autorizadas pelo mais alto escalão do governo. A ministra também afirmou que o Brasil tem um enorme desafio para honrar os compromissos assumidos no Acordo de Paris após o retrocesso vivido, principalmente devido ao aumento da emissão decorrente do desmatamento que se acirrou nos últimos quatro anos. Obrigado.